Eu costumo pensar e às vezes dizer que essa missão do Paraná, lá em Quebo, que nós dedicamos ao Beato, Paulo VI, Papa Paulo VI, essa missão me dá duas alegrias. Eu como paranaense de adoção e me sinto como quem está enviando a igreja do Paraná às missões da Guiné-Bissau. Essa é a primeira alegria. A segunda, eu acolhendo, eu acolhendo. Acolhendo os missionários do Paraná, que são enviados pela CNBB Paraná. Lá estão atualmente o Pedro e a Salete, o Diácono Pedro e a Salete. Mas também outras moças aqui do Paraná, seis que já foram para lá, dois anos, três anos, servindo a missão. Então, isso é um sinal de que a igreja do Paraná vai fazendo um caminho, vai crescendo na fé, vai crescendo no seu amor à missão. E a missão católica Beato, Paulo VI de Quebo, é um sinal desta missionariedade. Agora, em dezembro, se Deus quiser, vamos inaugurá-la oficialmente, a casa e outras coisas que já foram construídas. Outra coisa bem bonita aqui do Paraná é essa campanha, 20 mil bíblias para a Guiné-Bissau. Estamos trabalhando nisso, queremos fazer 10 mil em português, 10 mil em crioulo, que é a língua mais usada lá, junto com o português. E já aproveitava para recordar que essa não é a primeira campanha que o Paraná faz em favor da igreja da Guiné-Bissau. Essa está mais mediatizada, está mais conhecida. Mas já com o Dom Peruso, foi feito há anos, uma campanha entre as crianças juntaram 100 mil reais. Naquele tempo dava mais euros. Aqueles 100 mil reais deram 40 mil euros, que nós estamos usando para a elaboração de subsídios de catequese, livros de cantos. Usamos para isso especificamente. Então, eu só tenho que agradecer e dizer que o Paraná está com um espírito missionário muito elevado e que quem ajuda, quem contribui, está sendo missionário lá conosco.